Te vi andar No submundo da estranheza Frequentar lugares Aqui Olá Tua cabeça É pura fraqueza Cuidado com a vida O caminho até o fim também pode ser encurtado Pela fraqueza De tua cabeça Cuidado com a vida Quem sabe a tua existência Fosse um balão de gás Que voasse sem ajuda Gestos muito naturais Mas a tua teimosia Faz com que ele não voe mais E a tua carne pede vida Mas tua mente é incapaz Amém? Amém Amém Você brinca com a vida Brinca com a vida Até morrer Brinca com a vida Brinca com a vida Até morrer O caminho até o fim Também pode ser encurtado Pela fraqueza de tua cabeça Cuidado com a vida Sabe a tua existência Fosse um balão de gás E voasse sem ajuda Gestos muito naturais Mas a tua teimosia Faz com que ele não voe mais E a tua carne pede vida Mas tua mente é incapaz A tua carne pede vida Você brinca com a vida Brinca com a vida Até morrer Você brinca com a vida Linda com a vida Até morrer E aí 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 E aí